reparem no detalhe das moedas que estão em pé e veja mais outro detalhe outra moeda aqui de dois mil réis também da espada aqui dois mil réis da espada também em homenagem a Duque de Caxias então a gente vai colocar essa moedinha aqui que a gente vai falar sobre ela também que é com essa moeda que muita gente também é enganado em relação a essas moedas de dois mil réis principalmente na você que é novo colecionador que não tem muito conhecimento você chega numa loja ou numa banca e tem aquele cara te oferecer um montão de moeda moeda rara moeda isso moeda aquilo nível aí ele olha nos seus olhos vê que você se empolgou as pupilas de lata às vezes você se arrepia e o cara que a águia eu já percebo eu percebo isso também quando a pessoa tá emocionado quando você quer aquela vontade então cuidado com isso que é nesse momento aí que você é enrolado você acaba levando comprando gato por lebre tô dizendo que as moedas não não valem alguma coisa que as moedas não tem um certo valor mas depende do valor que as pessoas apresentam devido uma propaganda enganosa que fazem das moedas às vezes eu vejo aquelas moedas do presidente Dutra aquelas moedas com sigla e sem sigla você tem que prestar muito atenção eu tenho nos vídeos explicando detalhadamente isso aí então você chega na na banca aí o cara a moeda dos retornos pode ter uma moeda com sigla aqui aí bota ela separada bota de uma caixinha para representar ela como se ela fosse uma moeda especial né e você se empolga e leva quando você fica na tua casa com a moeda lá legal e você quando você vai querer vender achando aquela moeda vale tanto gente procure se informar com pessoas idôneas pessoas tá mostrando tá provando né que tá fazendo as coisas para não que você se enganado mas tá te orientando de uma forma concreta clara objetivo para você não ficar perdendo dinheiro por aí então você que abriu o vídeo agora eu quero agradecer a tua presença seja muito bem-vindo vai comigo até o final independente que você seja do meu grupo especial que fazem parte dos 175 mil inscritos que eu agradeço aí de coração ou você que tá chegando agora pela primeira vez e já peço o like de vocês todos o like o joinha e se é a coisa muito mais muito importante para qualquer pessoas que faz conteúdo aí para o YouTube ou qualquer rede social isso é muito importante tá bom então conta com isso aí de vocês você que também tá chegando pela primeira vez se inscreve no canal ative o sininho ó e faça igual os mais de cento e setenta e cinco mil inscritos sai de cima desse muro antes que vem os tenebrosos e jogue para lugares tenebrosos vem para cá aqui ó tudo é claro o objetivo tudo é as claras então vou mostrar para você os valores dessas moedas de dois mil réis da espada moedas da série brasileiros ilustres essa no caso em homenagem a Duque de Caxias Luís Alves de Lima e Silva patrono aí do exército brasileiro aqui são duas quatro são cinco moedas muita gente que faz vídeos nem sabe disso aqui aí faz o vídeo de uma moeda de outra não sei o que tá botando todas elas junto para você num vídeo só você marca esse vídeo compartilha também o que aquele aqui você aprende numismática só não aprende se não quiser aqui eu falo de cada cem pessoas que assiste o meu vídeo de cada cem pessoas só vai elogiar noventa e nove elogia e ninguém vai perguntar nada agora de cem pessoas que não viu que não se interessa só viu lá no início viu aquela foto não tem tempo ah não tenho tempo a perder é esse que faz as perguntas perguntas que não tem nem fundamento se você olhar aí na descrição aí tem gente que faz nesse vídeo vai olha nesse vídeo tem gente que eu vou mostrar os valores quantidade de tiragem tudo dentro do script correto e tem gente assim vai chegar aí eu tenho uma quanto vale e quem compra vendo aonde quanto vale a minha moeda perguntas que você não tem nem como responder você não pode avaliar uma moeda assim você não sei que você mentir certo ninguém avaliou a moeda sem ver então você quer vender uma moeda dessa primeiro você tem que ver o vídeo saber qual é o estado de conservação da sua moeda e saber conhecer sobre a sua moeda e quer ver uma coisa tem gente que a moeda com o banco troca a moeda não vou responder o que eu já tentei dar essas respostas e eu rei o retorno é coisas ofensivas então eu não tô aqui para discutir mas tem para degladear com ninguém para ver eu tô aqui para ensinar quem quiser aprender parabéns quem quiser aprender amém né não posso fazer nada só que eu não vou discutir com ninguém eu vou excluir e vou deletar depois com certeza não adianta entra na plataforma pessoas que não tem nada fazer na vida não acredita em nada ver aquelas pessoas que já acorda resmungando tu reclama do sol reclama da chuva reclama da vida nem agradece a Deus por ter acordado às vezes o cara é perfeito né todos os vídeos e o cara tá resmungando na vida a pessoa dessa que eu quero longe do meu canal para criticar debater não tô aqui para debate então vamos aqui os valores dessas moedas vem comigo essas moedinhas aqui vou arrear essas moedas aqui tudo o tempo eu vou botar a ordem delas aqui aqui é o metro de 1938 36 né vamos botar na ordem aqui vamos botar junto aqui botar junto aqui ó 36 37 36 36 aqui ó 1935 né então 35 36 37 e aqui opa opa que que houve duas de 1938 professor isso mesmo duas de 1938 1938 e aqui que tá ó duas de 1938 ó uma serrelhada e uma poligonal 24 facetas você tem essas moedas de 1938 fica ligado fica de olho vivo nessas moedas que vai vir bomba aí nessas moedas aí então essa moeda de 1935 tá e tem pessoas que vai te oferecer você vai comprar de caxias de uma de 1935 tem uma de de prata raríssima não sei o que de caxias ó ainda falar ainda vai falar para você ainda se você não tiver conhecimento ó amigo aqui ó reverso invertido cara ó reverso invertido moço minha amiga meu amigo ó moeda aqui raríssima vale aí não sei quanto mas break fried até isso ó como é que ele fala break fried break fried sabe nem falar né na promoção aqui faço para o meu amigo não sei o que tanto aí te vende uma moeda essa aí por 300 joga por 500 reais já você não tenho isso não sei o que aí começa não quando você tem aí é 200 250 não morre me dá esses 200 para cá leva a moeda você leva moeda por 200 reais essa aqui é uma moeda praticamente soberba tá com brilho ainda mas tem moedas que tá tá com brilho essa moeda soberba pelo ano dessa moeda 1935 aí você leva uma moeda mbc bc todas né esbagaçada aí por 200 250 reais eu vou mostrar para vocês o valor que essa aqui aqui não vale mais do que essa aqui e essa aqui não vai que a mal mais valiosa essa aqui ó eu duvido que vou te vender essa moeda aqui baratinho agora se você for vender aí vão comparar essas duas moedas vou vender pelo preço dessa aqui você vai acabar vendendo essa moeda aqui serrilhada pelo preço tá poligonal deu para entender acredito que sim e essas moedas não são reverso invertido todas as moedas olha tem gente que assiste ver vídeo quase todo dia e chega para mim a professora tem uma moeda de 100 réis reverso invertido 1938 eu tenho de 37 reverso invertido eu tenho uma de 32 reversa invertido gente moeda de 1932 tá as moedas normais teve moedas de 20 réis 50 réis 100 réis 200 réis e 400 réis tá cunhados entre 1918 e 1935 no padrão normal mas em 1932 teve aquelas moedas da série Vicentina que elas foram com ela no padrão medalha não mas também moeda de 100 réis então 1932 teve moedas também de 100 réis da série Vicentina padrão medalha de 100 réis 200 réis tá 400 réis e 500 réis acho que mil réis e dois mil réis padrão medalha mas todos no padrão medalha igual essa daqui também aí deu continuidade então tem moedas de 34 e 35 dessas que eu falei para você entre 1918 e 1935 né que só um padrão moeda mas essas aqui que começaram 1935 36 37 e 38 foram todas no padrão medalha então não se gira ponta cabeça se gira todas no padrão ó moeda na horizontal isso que é horizontal e não se vira na vertical tá então vou mostrar para você agora para o catálogo a quantidade de tiragem dessas métodos preste bem atenção que essa moeda aqui não vale tanto quanto essa vou mostrar primeiro né as moedas né as moedas de bronze e alumínio e esse aqui é de prata tá então vamos lá bronze e alumínio aqui ó Caxias 2 de Caxias bronze 9 gramas 27 milímetros então tá aqui ó 36 e 37 tiragem 665 mil valor 30 reais cada uma MBC 70 soberba 180 a flor de gold isso MBC tá bom pessoal MBC essas moedas de minhas são MBC só que tem moedas que é BC o TGR e daí por diante umas muito esbagaçadas que não vale isso aqui também aí cabe a você avaliar a sua moeda a poligonal ó tiragem mais alta 4 milhões 157 mil tá então vale 7 reais a MBC 50 soberba 120 flor de gold a gente vai falar assim ah mas tem moeda do real aí com 10 milhões 11 milhões que vale mais mas aí também entra demanda moeda do real é moeda de circulação normal então existe muita propaganda em relação às moedas do real para cada 10 alvos de moedas que se vende 9 é do real então todo dia nasce não sei quantos mil colecionadores por aí começa pelas moedas do real aí o que que acontece cabe aos números mata os que se dizem números mata né anunciar essas moedas de uma forma verdadeira eu tô anunciando de uma forma verdadeira aqui pra vocês então a poligonal 4 milhões ela vale só isso por enquanto né entre 7 e 10 reais que 50 120 agora acerrilhada ela cai ó 335 mil peças ela já vale ó 120 agora imagina ó pessoal tem mania de venda essas moedas aquilo imagina você vender um quilo dessas moedas você pode até pensar em vender essa que tiver esbagaçada se tiver boa com todo brilho ó ela já vem pra cá pra soberba aí vão dar porque 10 reais 15 reais em um quilo de moeda e se você tiver uma dessa aqui ó soberba ou até MBC ou até BC que a moeda BC dessa aqui de 120 ela deve cair pra 50 reais 50 60 reais certo então você pode até vender moeda aquilo todo mundo os caras ficam com raiva de mim quando eu falo isso mas garimpa sua moeda pesquisa você pode vender mas pesquisa antes então ó moeda serrilhada de 1930 é a mais valiosa chegou ali em 350 agora vou mostrar de prata que a de prata não vale isso aqui tá a de prata tá então ó a de prata ainda vale vale menos do que isso aqui com certeza 12 milhões 131 mil entende aquela serrilhada foi 335 mil peças e essa aqui 12 milhões então quer dizer a diferença muito grande então ela vale entre 45 e 50 a minha soberba vale 80 reais entre 80 e 60 reais não vendo não tá vendo não vendo nem por 100 reais nem por 200 e flor de cunho 120 reais tá só que infelizmente por falta de conhecimento muita gente não procura essas moedas então o preço delas mesmo sendo de prata embora que não tem outra diferença não é prata 900 igual aquelas moedas do início do século então aquelas moedas da mocinha de dois mil réis a moeda de essa aqui e outras moedas por aí que vocês veem de década de 20 pra cá são moedas de prata 500 é meia-meia misturado tá bom um moedão desse aqui esse aqui é prata 900 olha o brilho dessa moeda aqui olha o tamanho dessa moeda em relação às outras certo esse aqui é prata 900 branquinha existe diferença na cor então a gente encerra o vídeo por aqui obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se liga nisso aqui poligonal as duas de 1938 duas moedas de 1938 mostra bem de pertinho aqui finalizando o vídeo duas mais de 1938 aqui uma poligonal 24 facetas acerrilhada mais valiosa obrigado a todos pela atenção forte abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal valeu fui